No programa de hoje, não será diferente. Nesta data rica em simbologias, a véspera do Natal, nós vamos desembrulhar alegrias. E mais do que isso, fazer despertar por toda uma vida a criança que existe dentro de nós, pura, inocente, bondosa e verdadeira. Você quer presente maior que esse? Então vamos comemorar com música ao som de um dos últimos representantes das Serestas, que tem um estilo único de cantar. Adoro este menino. No palco todo o seu, Roberto Seresteiro. Quando a tarde declina, veste a campina, seu manto de prata. Tudo é beleza, sorri a natureza, No verde da mata Regressa da roça pra sua palhoça De pé no chão A cabocla bonita Rogo a paz infinita Em sua oração Ave Maria Do meu sertão Do meu sertão Dai paz e amor Por o meu coração Acordes divinos Vibram os sinos Na capelinha Violas, violões Solução, paixões Numa tendinha Numa tendinha Canta a passarada Na beira da estrada Em doce harmonia Gorgeios de prece Como quem oferece A Virgem Maria Ave Maria Ave Maria Do meu sertão Dá-lhe paz e amor pro meu coração, amém. Maria... A plateia é pequena, mas vou ter certeza de que o coração é maior do que esse estúdio. Que beleza, hein? Que beleza. Roberto, você sabe o que eu acho? Na verdade, que uma seresta é um verdadeiro presente de Natal. Olha, fico muito feliz. Esse é o presente nosso pra você, então. Obrigado, querido. Uma seresta bem religiosa, bem natalina, acho que ela tem muito a ver com o espírito de Natal do Brasil, né? Na verdade, eu acho que essa música também tem... Eu me impressionei muito quando tive que cantar pela primeira vez essa canção, né? Pra você, qual é a representatividade dela? Porque ela é tão significativa. Eu acho que essa música representa um pouco de Brasil com a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade. Porque é uma ave-maria, mas é uma ave-maria sertaneja, uma ave-maria do sertão. Ela é caipira, foi gravada por Cascatinha. É o Iana, que coisa linda. Então, ela tem toda essa coisa sertaneja, caipira e, ao mesmo tempo, religiosa, natalina. Então, ela é bem bonita mesmo. E tem uma melodia bonita também, né? Ela é romântica. É uma seresta bem bonita mesmo. E ficou linda quando você gravou no especial de Natal do Agnaldo. Ele ligou pra mim, Agnaldo, e disse, olha, tem a coisa mais linda do mundo. Eu fiquei impressionadíssimo. Pois é, eu tive a honra de ser convidado pra cantar essa música com o Agnaldo Raiol. Ele gravou essa música num filme de 1960 com o Mazaropi. Que, se não me engano, o filme se chama Tristeza do Jeca. Tristeza do Jeca, exatamente. Ele cantou, daí ele pensou em regravar essa música e me convidou. Achei que foi muito bonito mesmo. E você participou lá cantando. Foi, foi. Que beleza, hein? O Natal está fazendo você de volta aos palcos aí. Cantando, meu Deus. Não sei se é invenção eu cantar, imagina. Muito bom, muito bom. Sou seu fã. Obrigado, Roberto. Obrigado por ter vindo, querido. Muito sucesso pra você. Muito obrigado. E venha mais vezes. Obrigado, beijo. Olha que coisa mais... Obrigado pra você também. Obrigado, querido.